E aí, gente? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que esteja tudo muito bem. Vamos passear, gente? Eu estou aqui no bairro Planalto, mas eu estou indo para o bairro IP Amarelo para levar vocês para um lugar que eu já gravei antes. Eu acho super gracinha, fica bem perto do Lago Negro e eu acho que para uma caminhada de manhã está bom demais. Então, bora lá que eu tenho um tanto de chão para andar, mas eu acho que vai ser muito prazeroso mostrar o caminho para vocês. Então, bora para o vídeo. E a gente vai para cá. Uma dica que eu dou para vocês é o seguinte. Às vezes, quando eu estou andando em bairros aqui em Gramado, eventualmente eu fico sem internet. Dependendo do lugar, às vezes, ou da situação da nossa operadora, às vezes eu fico sem internet. Então, dou um visual antes de sair de casa, de mais ou menos o caminho que eu vou fazer. Eu marco as ruas que eu vou entrar, boto aqui na anotaçãozinha, porque se você ficar sem internet, você sabe meio que se situar. Porque aqui, como é tudo assim, olha para frente. Verde, 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 parece que o cenário está meio igual. Você olha assim, terrenal, olha ali, tem outro terreno. E aí você entra na rua, sai em outro e daqui a pouco você está se perdendo. É. Eu lembro que uma vez eu vim para cá com a família, né? E eu sempre acordo bem cedo e resolvi sair para caminhar sozinha, aqui no bairro Planalto mesmo. A gente ficou na locação por temporada e eu me perdi no bairro. Eu não consegui achar as ruas que eu entrei para poder fazer o caminho de volta e não conseguir, de onde eu estava, chegar no Lago Negro. Eu fiquei sem internet, sem poder me organizar no mapa, não queria ligar, porque a galerinha estava dormindo. Eu disse, não, não é possível. Eu vou, eu vou me virar aqui. Eu vou me virar para me encontrar. Então, isso às vezes pode acontecer. Entendeu? Então, fica essa dica para vocês. Eu já deixei aqui no Google o caminho, já botei no mapinha para eu fazer o Google Maps, né? Olha só. Deixei até aqui no segundo plano, enquanto eu estou andando com vocês. E eu vou entrar naquela rua ali na frente à esquerda. Então, eu já sei, eu peguei as ruas e vou me direcionando ou pela memória ou pelas anotações. Só não dá para se perder, né, gente? Tem uma ladeirinha gostosa. E quando tem ladeira, eu peço um like para vocês, porque a ladeira é o sacrifício do produtor do conteúdo. Então, nada mais justo de ter uma compensação que pelo menos seja uma curtidinha. É interessante, é uma rampa. É vazado embaixo, não sei se vocês conseguem ver ali. É vazado embaixo o acesso do condomínio. É um condomínio de apartamentos, ó. Tem até aqui para vender. As plaquinhas de vendas. Nossa, está cheio de florzinha, ó. As pétalas que caíram. Tem outra aqui também para vender. E eu vou entrar naquela rua ali à esquerda. Vamos atravessar. Vamos montar cedinho. Oito e pouca, né? Esse vídeo está sendo gravado numa segunda-feira. É um dia normal, né? Não é feriado, nem fim de semana. Uma casa para alugar, ó. Imagina o preço, gente. Olha as laranjas. Daquelas azedinhas de mamãe. Essas laranjas são ázidas. Ácidas, na verdade. Bem ácidas. E aí na frente já tem uma construção de apartamentos também. Tem um barrancão atrás. Eu não tenho coragem, não. Vamos entrar para cá, ó. E aí, misericórdia? Sabe quando você tem a ideia e depois você se arrepende da ideia? É assim que eu estou. Olha que lindo ali. Bonito o condomínio, né? Vamos passar para o lado de lá porque aqui a calçada é assim. Então vamos passar para lá. Olha só, gente, a frente como é. Terreno, terreno. A gente tem que saber por onde andam, né? Eu sei que eu já vou virar ali à direita. Tem que saber. Como já dizia uma música do Charlie Brown Jr. A gente tem que estar ligado no pilantra e também nos bagunceiros, né? Assim... Então a gente tem que estar ligado para onde anda. Então, se você não conhece, não tem, assim, muito... muito... como é que chama? Familiaridade? Você vê, assim, que tem muito... muita área... terreno, muito aberto, né? Às vezes é bom evitar. Está vindo de carro, está tudo certo. Bota no GPS, vai-se embora. E vou virar aqui, ó. Nessa rua. João Alfred Schneider. É essa aqui. Misericórdia, a maladeira. Meu Deus! É maladeira, gente. Vamos lá, vamos subir. Daqui a pouco eu volto. Gente do céu! Quase morri. Eita, malvanceira! Ainda estou sem fôlego. Isso o GPS não mostra, né? Ladeirona. O Lago Negro. Região do entorno do Lago Negro. Tem quatro bairros. O bairro Lago Negro. O bairro Planalto. O Ipé Amarelo. E o Casa Grande. Eu estou no bairro Ipé Amarelo. Mas olha as casas, ó. Nossa, bati minha cota de exercício hoje. Gente, eu como é grande. Eu sonhei até um bosque em casa. E aqui nos apartamentos. Oi! Ô Deus! Mas é um bairro muito bonito. Tem apartamento em casa, né? Casas de alto padrão. Aliás, todo esse entorno aqui do bairro onde tem o Lago Negro é casa de alto padrão, né? E a gente chegou aqui, na rua Ipê Roxa. Entrando pra cá, vocês vão ver que tem uma plaquinha ali. Porque isso aqui é um loteamento. Aí aqui é a placa, né? É a placa, né? Que delimita o loteamento. Ó. Então, no menos não tem, não tem, assim, cancela, lotaria, não tem nada. Aqui é livre o acesso. Agora aqui eu já me encontrei. Tá meio perdidinha. Eu anotei tudo, né? Sabendo que eu entrava, eu entrava, seguia, enfim. Pra ficar mais fácil. Porque aqui é assim, ó. Não tem ninguém na rua. Passa um carro ali e outro lá. Ah, se vocês batem numa casa dessa aí, dificilmente. Eventualmente você pode não achar ninguém em casa. Porque tem muita gente que tem casa aqui pra investimento. Ó, que linda. E aí, você se lasca. E chegamos, gente. Gente, nós estamos no Lago Ipé Amarelo. Ó. Depois vocês vão me dizer se valeu caminhadinha. Olha. Fica aqui dentro desse loteamento, né? Tem uns patinhos. Ali no fundo tem um bosque que eu também acho bonito. Tem um banquinho pra sentar. É um lugar pra você relaxar. Se você tiver na alta temporada e você quiser um lugar pra fazer um lanche, um piquenique. Olha lá o banquinho no meio ali. Que vista linda. Tá vendo ali tem um banquinho? Você vem, relaxa, dá uma descansada. Eventualmente depois do almoço. De carro é mais fácil, né, gente? Eu tô sem carro. Então comigo é só na pernada. Mas tem essa não. A gente vem. Tem um parquinho ali também pra criança. Às vezes você tá aqui. A criança tá estressada. Tá ali na região do Lago Negro. Almoço. Andou muito pela manhã. Ó, os bebê patinho. Deixa eu ir embora que ela tá meio cara de brava. Esse bosque, inclusive, fica muito bonito nas fotos. Muitos fotógrafos, eles vêm pra cá pra fazer. Ó, tem um acesso ali, ó. Ó, as ruas. É tudo com ladeirinha. Tá vendo? Outra casa bonitona ali atrás. Ó, o bosque que eu falei. Tá vendo? Tem um caminho. Às vezes, a gente veio aqui algumas vezes, né, e os jovens ficam passando aqui de barco. Numa velocidade. Eles fazem meio que ir pra cortar caminho. Mas é tão agradável. Olha isso, bosca. Olha ali. Sentar naquele banquinho ali pra dar uma... Ó, tem outro aqui, ó. Aqui tá molhado. Tá úmido, né, da noite. Pra relaxar, isso aqui é muito bom. Eles até deram uma melhorada no parquinho. Ele era mais simplesinho, ó. Deram uma... Uma melhorada aqui no bichinho. Aqueles parquinhos de rua, né? Ó, tem um banco que os pais conseguem ficar aqui, olhando as crianças. Tem um balanço ali também, ó. Aqui, ó. E tem o outro balancinho aqui. Eu só não recomendo a vocês a dar comida pros patos. Porque, como aqui vem pouca gente, às vezes eles ficam desesperados pra pegar comida. E começam a lhe incomodar. Então, vem, deixa eles quietinhos. A comunidade os alimentam. Ai, deixa eu sentar aqui. Ai, que delícia isso aqui, gente, ó. Eu sempre dou essa dica pras pessoas que vêm na outra temporada. Porque é um lugar, ó. Tem banco ali. Tem mais dois ali. Tá vendo? Dá pra vocês relaxarem um pouquinho. Curtirem a natureza. Eu vim andando porque eu sou guerreira. Mas é muito gostoso, ó. O banquinho que eu tô. Deixa eu mostrar aqui. Aqui atrás, ó. O bosque ali pra fazer foto. Pra ficar relaxando de boa. Eu vou ficar um pouquinho por aqui. Porque essa caminhada tem que valer alguma coisa, né? Gente, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu fiquei sem fôlego, confesso a vocês. Eu tava ali com vontade de desistir quando eu vi. São duas lá deles que eu peguei. Nossa, mas eu já tava aqui. Eu disse, não, eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu queria mostrar pra vocês. Então, se você curtiu, deixa. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no nosso canal. Deixa aquele recado do coração aí no comentário. Porque isso fortalece muito o nosso trabalho. E faz a gente se desafiar. Às vezes. Então, um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho